Foi inaugurado hoje o Centro Aberto de Mídia no Rio de Janeiro. De lá, vamos falar ao vivo com Thaísa Dias. Boa noite, Thaísa. Boa noite, Renata. Hoje o dia foi para receber a imprensa aqui no Centro Aberto de Mídia, que é um espaço oferecido aos jornalistas credenciados e não credenciados da FIFA para a produção não só de reportagens esportivas, mas também sobre assuntos como saúde, educação, infraestrutura. Tudo isso com informações sobre o que tem sido feito pelo governo brasileiro para a Copa do Mundo. Confira mais detalhes com Isabela Azevedo. O lugar, forte de Copacabana. O momento, início da Copa do Mundo. O credenciamento já começou. Jornalistas de várias partes do planeta são esperados para utilizar as instalações do Centro Aberto de Mídia do Rio de Janeiro, que recebeu investimentos do governo federal. O local tem mais de 600 metros quadrados, onde os repórteres vão transmitir matérias via satélite, usar as mesas de trabalho, a internet e as cabines de áudio. O centro vai funcionar todos os dias, das 10 da manhã às 10 da noite, e o credenciamento pode ser feito em qualquer momento do torneio. Além do Centro Aberto de Mídia aqui do Rio de Janeiro, as outras 11 cidades-sede também montaram estruturas para receber os jornalistas estrangeiros e brasileiros. Só que no Cam do Rio, mais de 2 mil profissionais de imprensa já se credenciaram para utilizar esse espaço. Um bom lugar físico e bom equipamento para se lidar com o ambiente climatizado, muito bem climatizado. Eu acho que isso tudo contribui para o melhor trabalho do jornalista. Eu acho que está de parabéns. Nesta segunda-feira, os ministros Aldo Rebelo do Esporte, Thomas Trauman da Comunicação Social e Marta Suplicy da Cultura, darão as boas-vindas aos jornalistas. O ministro Thomas Trauman explicou que no CAM, os repórteres vão acompanhar entrevistas coletivas concedidas por fontes do governo federal e do governo local. Nós já temos programadas 15 entrevistas coletivas com ministros, além de outras autoridades do governo federal. Essa é a ideia nossa, é oferecer as condições para que vocês tenham aqui, as condições de trabalho para que fora de campo e dentro de campo vocês possam produzir o melhor possível. A ministra Marta Suplicy destacou que a Copa do Mundo vai ser uma oportunidade de divulgar melhor a cultura brasileira. Para nós, essa Copa é um momento de mostrar uma imagem além do samba e além do carnaval. As atrações incluem diferentes linguagens, como música, teatro, gastronomia, dança, audiovisual. E nós vamos fazer uma itinerância entre os estados. O ministro Aldo Rebelo lembrou que o Mundial é o momento de fortalecer a imagem do Brasil perante o mundo. O evento apenas oferece uma bela plataforma, um belo cenário e uma grande visibilidade para o Brasil. Para aquilo que o Brasil tem de positivo e de bom, tem uma grande economia. Hoje somos a sétima economia do mundo. Nós somos um país que, dentro das nossas deficiências, das nossas desigualdades, mais promoveu distribuição de renda em todo o mundo. E o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, confirmou a presença da presidenta Dilma Rousseff na abertura da Copa nesta quinta-feira, que acontece lá na Arena Corinthians, em São Paulo. E amanhã, às 11 horas, aqui no Centro Aberto de Mídia, vai ser realizada uma entrevista sobre o planejamento da segurança do país durante o Mundial. A TV NBR transmite a coletiva ao vivo. Renata. Obrigada, Thaisa, pelas informações. Bom trabalho para vocês.